Estamos saindo de Pederneiras, nesse momento, pra viagem pra Goiás, Lusiana, 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 né? É, mas aí a gente vai fazer aí umas paradinhas, né? Vamos passar em Ribeirão Preto, nós vamos fazer um tour na casa da família. Nós vamos fazer um tour na casa da família. Ribeirão Preto, visitar a minha tia. Aí a gente tá pretendendo dar uma paradinha em Uberaba, se tudo correr bem. Daí depois a gente vai pra Lusiana, em Goiás. Neste momento, estamos passando em cima da barragem de Bariri. É a barragem aqui da cidade de Bariri. Estamos chegando em Bariri, quase. Barragem entre Boracéia e Bariri. Chegar em Bariri. Hoje é dia 20... 21, hoje? 21, né? Acho que é 21. Ou é 20? Nós estamos de férias, mas nós não sabemos que dia que é. Acho que é 21 hoje. Nós estamos perdidos no tempo. Mas beleza. Então a gente tá começando a viagem. Se Deus quiser, pedir a Deus pra proteger a gente. Ó o nosso amado Rio Tietê aqui, ó. Lindão. É verde, mas tá bom. Tá bonito. Estamos indo de gol dessa vez? É, estamos aqui no nosso golzinho. Pretendemos dormir na estrada e dormir no gol, né? É que a última viagem nós fizemos... A gente fez de Montana. Não, a última foi de... Motorhome. É, a última viagem a gente foi com o Motorhome. E antes com a Montana. Hoje nós estamos indo de gol. É, hoje nós estamos indo de golzinho mil pra dormir. Olha isso. Uma bagunça aqui atrás. Mas beleza. Então só uma caminha. Esquecemos de calibrar o estepe. Tem que parar pra calibrar o estepe. Parar pra calibrar o estepe do carro. Vamos parar em barilhinho. Falou, gente! Tchau, obrigado!